Olá, Fabrício Venancio aqui e nesse vídeo eu quero passar para você um exercício simples, muito simples de reprogramação mental relacionado aqui especificamente a dinheiro, mas você pode usar para absolutamente qualquer coisa. Se você acompanha os meus vídeos, na semana passada eu comentei que eu estava fazendo o lançamento de um treinamento que tem para o objetivo único e exclusivo eliminar as crenças limitantes, os paradigmas relacionados a dinheiro. O nome desse treinamento é Mente Sã para o Dinheiro. O objetivo é exclusivamente tirar os paradigmas, as crenças limitantes sobre dinheiro. E esse vídeo que eu vou compartilhar aqui com você é uma aula desse treinamento. Então, eu te convido a conhecer o treinamento, eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer, mas para você ter uma ideia do que você vai encontrar, se você achar interessante, eu vou disponibilizar aqui essa aula com esse exercício simples, mas realmente muito poderoso. E eu espero que você faça o que eu vou comentar com você aqui agora. Então, fica aí com o vídeo. Olá, essa aula é um pouco diferente das outras, onde eu estou aparecendo mesmo para você na câmera. E tem um porquê, que eu vou mostrar aqui uma ferramenta prática para você usar. E aí precisa realmente que eu mostre isso aqui através do vídeo. Isso que eu vou te ensinar aqui agora é tão simples, mas ao mesmo tempo tão forte, mas tão forte, que é imensurável o que eu vou, sinceramente, falando que você vai aprender aqui agora. Que é como, mais uma forma de você desprogramar o seu cérebro de qualquer coisa. Aqui a gente vai aplicar isso, né, para a questão aqui do treinamento, que é as crenças limitantes com relação ao dinheiro, mas pode funcionar para tudo, tá? Primeiro, explicando como que funciona o nosso cérebro, né? Nosso cérebro funciona por neuroassociação, tá? Sempre, todos nós, tudo que a gente faz ou que não faz é por dois, basicamente dois motivos. Um, busca do prazer. Dois, fugir da dor. Tudo que a gente faz é isso. Ou a gente quer algo prazeroso, ou a gente quer evitar algo ruim, tá? E isso, o nosso cérebro entende isso. Por exemplo, para quem é pai ou mãe, por exemplo, quando você dá uma palmada no seu filho, né? Com amor, é óbvio, é possível fazer isso. Uma pequena palmada para mostrar para ele que aquilo que ele fez não é legal. Isso cria uma neuroassociação. É claro que algumas pessoas têm muitos traumas por isso, porque às vezes foram espancadas, né? Na infância, e isso é óbvio que traz coisas ruins, tá? Mas aqui é só para você entender o conceito. Então, é possível você associar. No caso de uma criança, né? Ela associa a palmada com aquela atitude. Então, quando ela for fazer de novo, o cérebro vai pegar, opa, fazer isso gera dor, tá? Mesmo que seja uma leve dor. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Esse pensamento negativo, essa crença limitante que você tem, é um hábito ruim. O objetivo aqui nosso é tirar ele. Então, a gente vai exatamente usar isso para usar uma neuroassociação de uma leve dor com relação aos seus paradigmas, suas crenças limitantes sobre o dinheiro. Como que vai funcionar? Você vai fazer tudo o que eu já te ensinei aqui no treinamento, porém, você vai perceber que nos primeiros dias, você vai continuar pensando, por exemplo, poxa, mas isso aqui está muito difícil, ah, mas eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Quando isso acontecer, o que você vai fazer? Eu uso aqui essa pulseira de borracha, né? Ela é ótima para isso. No caso, você pode usar uma gominha, tá? Tanto faz, não faz muita diferença, não. Então, o que você vai fazer? Quando vier esse pensamento, né? Vamos supor, durante o dia, você está fazendo alguma coisa e vem aquele pensamento ruim relacionado ao dinheiro, você percebeu. Você vai pegar e vai fazer assim, ó. Simplesmente isso. Isso dá um leve ardor aqui, tá? E quando você vai fazendo isso constantemente, né? Fez um dia, fez outro dia, fez outro dia, com o tempo, o seu cérebro vai entender que esse tipo de pensamento é ruim e vai te ajudar a eliminar esse pensamento. Olha que fantástico que é isso. Como eu falei que serve para tudo, eu usei isso para unha, tá? Eu tinha um costume terrível de comer unha e isso ficava, ó, muito tempo. Por exemplo, sinceramente, foram três ou quatro dias fazendo isso. O que eu fazia? Aí, o que é importante aqui? É você não usar a sua força de vontade, tá? Por exemplo, uma pessoa que quer parar de comer unha, como era o meu caso, às vezes eu ia comer, aí eu, não, agora não. Só que a força de vontade acaba muito rápido, tá? Então, qual que é a ideia? Quando vier o pensamento sobre dinheiro, não se culpe pelo pensamento, não pensa assim, ah, esse pensamento não sai da minha cabeça. Não, deixa ele vir, deixa ele vir. Na hora que ele passar, você simplesmente dá aqui uma batida aqui com a sua gominha ou com qualquer elástico que você usar, tá? Você vai ver que rapidamente, isso é fantástico, mais rapidamente o seu cérebro vai tirando, vai entendendo que esse tipo de pensamento é ruim e você vai, é mais uma ferramenta para te ajudar a eliminar aí os seus paradigmas sobre o dinheiro, beleza? Isso aqui, olha, faça isso, isso é, como eu te falei, vale ouro, isso é fantástico, tá? Faça, pode ter certeza que vai dar muito resultado, um excelente resultado para você, beleza? É isso, abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.